Fala pessoal, tudo de novo na área, mais um vídeo de Pokémon Revolution Online, tudo bem com vocês? Beleza? Vamos continuar aqui a nossa jornada, eu já dei uma andadinha por essa área aqui, pra dar uma batalhada com os treinadores aqui, já dei uma limpada, não tem nada de bom, se tivesse eu teria falado pra vocês. Gente, essa Master Ball aqui é só enganação, tá? Vocês vão conversar com uma meninazinha ali, perto ali de um maguinho que tem ali, aí vocês vão trocar uma ideia com ela, ela vai falar, eu deixei escondido uma Master Ball, mas é só enganação. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É isso aí, gente! E saímos da caverna! Uhul! Beleza! Vou falar com essa tiazinha aqui Beleza Chegamos na próxima cidade Vamos salvar aqui no Centro Pokémon Dá aquele save maroto Beleza Bom, agora O que acontece Agora acontece o seguinte Acontece que a gente vai estar batalhando Com o líder E a gente vai precisar Do máximo de Pokémon já evoluído Os Aracross que eu peguei Mas não veio nada bom Eu vou colocar o Zoodo Voodo aqui E eu vou pegar Aquele bagun que eu estava usando Deixa eu ver se é esse É esse aqui É Vou pegar esse bagun e colocar ele no lugar do Corfish Não Antes De colocar no... É, pode ser Vou colocar ele aqui É isso aí É isso aí Então vamos lá O líder O ginásio fica aqui em cima Como eu já tinha falado O líder é do tipo dragão A gente já pode batalhar com ele A gente já pode batalhar com ele de cara Sem dó Beleza Mas antes de qualquer coisa Eu vou fazer o seguinte Eu tinha comprado Eu tinha comprado O ataque Thunderbolt Thunderbolt É isso aí Thunderbolt Eu vou ensinar ele para o meu Dragonair Por que que eu vou ensinar ele para o Dragonair Eu vou tirar o Surf do Dragonair E vou ensinar o Thunderbolt Sim, por quê? Porque eu quero estar Usando ele aqui Para batalhar com os treinadores aqui Que é tudo do tipo dragão E tem uns E o líder tem o Dragonair E tem o Dragonair E tem o Gairadus E ataque elétrico Vai ser super efetivo Contra o Dragonair A gente usa ataque dragão Mas contra o O Gairadus A gente pode estar usando o Thunderbolt Olha só esse Bratini Tentando arrepiar a gente A gente vai arrepiar ele primeiro Vou deixar Deixar barato não Outro Dratini Usa o trade Maravilha Agora a gente recupera esse Dragonair Quase foi para o saco Com o Dratini quase arrepiando o Dragonair Vamos lá Impressionante Beleza Um Kindra Um Kindra Vou usar o Trade também Olha Prendemos o Hyper Beam Interessante O que a gente está usando O Hyper Beam Eu não queria tirar o Dragon Dance Thunderbolt É assim Ataque de gelo É super efetivo Mas eu vou trocar Pelo ataque de gelo Porque o ataque de gelo Ele é um ataque especial E o Outrage Ele é físico E o O Dragonair Ele é do tipo Ataque físico Gente Nada de especial ataque Então Vou trocar pelo Ice Beam E não vou evoluir Senão a gente vai se matar Para depois O pode level Ele Outrage Não vou evoluir Para cá Não tem nada Vou pegar Esse treinador Aqui Olha Dá um Outrage Nele também Beleza Olha Quanta XP A gente ganhou Maravilha Mais um tipo Dragão Ah Ele tem um Stilex Vamos usar um Ultra Age Nele Nada efetivo Já era Não acredito Ai ai Bom Vamos pegar o Bagon E vamos dar uma upada nele Vamos ver se a gente consegue tirar algum dano aqui Bom Dragon Claw Não vai ser efetivo A gente vai com Double Age Nada efetivo também Nossa Vamos dar um Crunch O Stilex O Stilex Ele é chato Vamos pegar o Zudududu O bom é que o Stilex Ele é muito lento Então Ataque lutador Vai ser super efetivo Eu acho Vamos dar um Hummer Army Que sacana Hummer Army Isso garoto Beleza Vou voltar lá no Centro Poke Para dar uma recuperada Beleza Estamos de volta E o caminho é longo Esses Teleports aqui É para a gente cair fora da Do Ginásio Beleza Vamos lutar com a Claire 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 vai com o Kindra Logo de cara O que eu faço? Thunderbolt Ixi Não acredito Eu vou Eu vou penar na Claire Aqui Viu gente Não vai ter jeito É Eu vou penar demais Na Claire Gente Não vai ter jeito Vamos pegar o Ampharos Então Só para a gente Ter uma ideia Eu queria estar upando o Dragonair aqui Mas eu não vou conseguir upar o Dragonair aqui Não vai ter jeito Não vai ter jeito Então Eu vou ter que ganhar com Com esses Pokémon que eu já tenho de nível alto Já Bom Vou ter que upar o Dragonair lá na Dragonair Olha o Dragonair dela Olha o Dragonair dela Beleza Então vamos usar o Power Jam Power Jam Power Jam Falou Dragonair Eu acho que o Ampharos vai levar todos os Pokémon dela Beleza Chegou quem eu queria Dragonair Dragonair Leva um daninho gostoso do Thunder Olha que delícia Don't Charge Beleza Beleza Vou pegar o Zodo Udo Aí eu vou levar uma cacetada dela Mas não tem problema Vamos dar uma Oh 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 Vamos 2 levels Porra E agora um Charizard Vamos dar um Stone Edge também Ixi errei Ah Up mais um level Maravilha Olha o Zodo Fazendo a graça com a galera aqui Falou Claire Muito obrigado pela sua insígnia E é isso aí gente Finalizamos o último líder de ginásio Acho que esse foi o mais rápido de todos Vamos ver o que a gente ganha aqui Dragon Pulse Vamos comprar? 10 mil? Vamos Ah é para ensinar Hum legal Mas Dragon Pulse Eu acho que não vou Dragon Pulse Não Não vou ensinar Dragon Pulse Não Ele é um Tutor Move Dragon Pulse Ele é Ele é do tipo Especial Ataque Não vale a pena Gente Para o meu Dragonair Não vale a pena Nem para o Bagon Pode ser que para um futuro Tipo Dragão Que use Ataque Especial Aí vale a pena Beleza O que mais eu vou mostrar para vocês Que aqui nessa cidade aqui É o líder já logo de cara Vamos ver aqui Nada de bom aqui Vamos nessa outra casinha aqui em cima Eu sei que tem É Eu acho que tem um carinha aqui Que a gente fala Faz uma quest Mas tem que pagar uma grana É Não é aqui Pode ser que seja nessa aqui Vamos ver o que é essa casinha aqui A placa estava dizendo para a gente não entrar Eita nossa Aplausos 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 Tchau. Eles estão tretando lá dentro. Beleza, vamos cair fora daqui. Vamos ver esse mano aqui, o que que tem de bom. Nada. Vamos entrar nessa casinha. Já entramos aqui já, né? Beleza. Já entramos, verdade. Então, pra cá não tem mais nada. Só falta nos ir para Dragon's Den. Vamos falar com esse molequinho aqui. Ele quer trocar um Shellgon. Ele veio de ruim para trocar o Shellgon dele para um Dragonair. Não. Muito obrigado. Não quero trocar o meu Dragonair, mas nem a pau. Ah, aqui a gente tem o carinha que relembra os moves. Ah, legal. Eu vou fazer isso porque eu estou querendo dar uma olhada aqui nos moves do... Ó, Dragon Rage. Termino, Trade, Thunderbolt, Dragon Dance. Dragon Tail. Você clica, dá para saber que tipo que é. Dragon Rush. É bom, mas uma chance de acerto é muito... É muito pouca. Vamos ver um outro aqui. Vamos ver o Bagun. Ó, o Bagun tem um ataque psíquico, cara. Legal, ataque psíquico. Deixa eu ver o que que ele tem. Deixa eu ver o que que ele tem. Eu vou pegar esse... Eu vou pegar o Zen Headbut. Eu vou pegar, trocar pelo Double Edge. Beleza. Sim. Uhum. O Zoodoo, não. O Gengar. Vamos ver o Gengar. O que que ele tem de bom aqui, hein. Uhum. Shadow Punch. Olha que legal. 100% de acerto. Nunca erre esse ataque, gente. Eu acho que é isso aí, gente. Eu acho que é isso aí, gente. Não dá para surfar para lá. Então, vamos embora. Ai, verdade. Eu tirei o surf do... Do meu Dragonair. Beleza. Sem problemas. Quero mostrar para vocês a Dragon's Den. Aqui, gente. Pá. Todos os pokémons estão liberados. Ganhou do último líder. Beleza. Já temos todos eles liberados para a gente poder usar de novo. Hum. Vamos ver aqui. Onde está? Blastoise que está com surf. Não. Qual que era? Era o Snorlax. Beleza. Vamos pegar o Snorlax aqui. Trocar pelo Zoodoo. Fechou. Bora lá. Bora lá. Sai, garoto. Sai, garoto. Vamos lá. Beleza. De entrada, nós temos Gligar. Wismore. De diferente. Que a gente já viu aí. Onix. Aqui vem Onix. Bem fácil. Olha o level dos pokémons aqui. Aqui é um ótimo lugar para estar treinando os pokémons. Vamos entrar aqui. Vocês vão ver. Bom, gente. Tem um aqui que a gente ainda não viu. Se eu não me engano, é o Axel. Se eu não me engano, aqui é o Axel. Aqui a gente consegue pescar Dratine. A gente consegue achar nadando o Dragonair. E entre todos os outros aqui. A gente consegue achar andando também o Crobat. Aqui é um ótimo lugar para estar upando as eves dos pokémons. E olha quanta gente aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Tem uma fita aqui no... Nessa parte aqui. A gente não vai conseguir entrar aqui. Precisa liberar um esquema para fazer. Mas eu quero dar a volta aqui. Mostrar um negócio para vocês lá para trás. Tem um item ali atrás que dá para a gente pegar, se eu não me engano. Golbat. Vamos arrepiar esse Golbat aqui rapidão. Só para ganhar uma XP. Olha quanta XP a gente ganhou. Subimos de leve. Eu vou fazer uma pausa aqui. Nos vídeos. Eu vou estar upando meus pokémons aqui. Com certeza. Eu vou estar dando uma upada legal aqui nos pokémons. Para ir na Elite... Elite 4 de Jotô. Se não, não vou conseguir passar. Preciso deixar uns pokémons aqui em nível maior. É, aqui não dá para entrar. Aqui a gente consegue achar o Corfish. Aquele que eu estava usando. Kingler. Ah, era um dos pokémons aquáticos aí que eu não tinha visto ainda. Olha o level dele. 51. Gente, é muita XP. Ó, 31.000 XP, cara. É muita XP. Muita, muita XP. Mais um Kingler. Maravilha. Thunderbolt nele. Se você tiver Membership. Aqui você consegue upar rapidinho os pokémons para o level 100, gente. Upa muito, muito rápido. É, não dá para passar. Antigamente dava para passar para o outro lado ali. Eu não sei. Eu acho que eles fecharam. Esse jogo está em constante mudanças. Antigamente você conseguia passar aqui e passar lá para o outro canto. Agora não está dando mais. Não sei por quê. Ah, acho que tem que vir para aqui. Não. Ah, achei o outro pokémon que faltava, gente. É um WatchWog. Ah, que legal. Olha só. Não é que o safado aguenta um Thunderbolt. Dá um Hyper Beam nele então. E level up no nosso Dragonair. Olha só. 3, 4 batalhinhas. Vocês viram, né? Bem rápido. Que bom. Boa. É isso aí, gente. Vou finalizar aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Chegamos no último líder. Finalizamos finalmente todos os líderes de Jotô. Agora é isso aí gente É treinar os pokémons aqui Upar bastante Deixar tudo no máximo possível A ideia é vocês não evoluir os pokémons E tá upando eles aqui até nível 97 Se precisar de 3 evolução Se o pokémon que você tá usando tiver 3 evoluções Você evolui ele até o 97 Quando chegar do 97 em diante Você upa de level evoluindo Quer dizer, você não evolui até o 97 Desculpa, você upa de level até o 97 Quando chegar no 97 Do 97 pro 98 Você evolui Do 98 pro 99 você evolui E do 99 pro 100 você evolui de novo Tranquilo A galera costuma fazer isso usando os Hurricane Porque na hora que você chega nos 90 92 Já começa a ficar difícil A quantidade de XP Que você precisa pra tá upando de level Então aí Por isso que é bom tá sempre guardando os Hurricane Não usando logo de cara Quando você acha De início de jogo Então deixa sempre guardadinho Pra você tá upando os pokémons já no final E é isso aí gente Finalizando o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Não esqueçam de curtir Dá um like lá Compartilhem E se inscrevam no canal É isso aí gente Abraço Até a próxima E aí